A minha missão é tornar você um policial. Todo o meu foco e energia será direcionado para esse projeto. O seu projeto. Direito constitucional, carreiras policiais. Ao final do vídeo, deixe um comentário dizendo se você está gostando das questões. Banca CESP 2019 É garantido ao defensor de investigado o pleno acesso aos documentos já anexados ao procedimento investigatório, mesmo que o inquérito policial esteja classificado como sigiloso. Item correto STF súmula vinculante número 14 É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. Observação. Esse acesso é garantido mesmo nos inquéritos policiais classificados como sigilosos. CESP 2019 São constitucionalmente assegurados ao preso o direito à identificação dos agentes estatais responsáveis pela sua prisão e o direito de permanecer em silêncio. Item correto. Esses direitos são assegurados pela Constituição. O preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão, bem como a permanecer calado. CESP 2018 A concessão do mandado de injunção está condicionada à ausência de norma regulamentadora para o exercício de um direito, ainda que esta omissão seja parcial. Item correto. Mandado de injunção é um remédio constitucional disponível para qualquer pessoa prejudicada pela falta de norma regulamentadora, que torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, soberania e cidadania. É cabível para omissões legislativas de caráter absoluto ou total e para as omissões de caráter parcial. Se você está cansado de estudar, estudar e não alcançar bons resultados em provas e concursos, acesse a descrição desse vídeo e conheça o nosso curso.